Fala aí pessoal, aqui é o Jonathan Willis e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E dessa vez eu vou mostrar para vocês as incríveis promoções de final de ano da GearBest Que são por tempo limitado e que você pode estar conferindo e aproveitando Eu fechei uma parceria com a loja GearBest e eu estou disponibilizando aqui para vocês Descontos incríveis para você poder aproveitar e estar comprando produtos de qualidade com preço baixo E agora eu vou mostrar ali na tela do computador algumas promoções que vocês podem estar conferindo e aproveitando E caso você tenha alguma dúvida de como comprar na GearBest, se você vai ser taxado ou sobre os preços dos produtos Comente aqui embaixo que eu posso estar trazendo aqui para vocês um vídeo explicando tudo sobre como comprar nessa loja GearBest Então vamos para o vídeo Beleza pessoal, eu já estou aqui na tela do meu PC e eu estou aqui no primeiro site onde eu vou mostrar para vocês algumas das promoções da GearBest A primeira promoção é a Ultimate Best Sellers, que são descontos de até 80% no site e aqui em produtos selecionados Vocês podem estar vendo aqui que é como se fossem as últimas promoções da Black Friday e da Cyber Monday Aqui embaixo nós temos alguns cupons de desconto, que nós temos aqui roupas para homens, celulares e produtos de tecnologia que são bacanas para você poder utilizar E para você poder acessar esses cupons, você precisa compartilhar para poder ter acesso a esses cupons Um pouco mais abaixo nós temos aqui os descontos flashes, que são aqueles que tem tempo limitado para acabar Nós temos aqui produtos da Xiaomi, celulares, tablets, entre outras tecnologias que tem aqui um tempo para acabar essa promoção No caso aqui tem uns que vai acabar em um dia, em seis dias, ou tem alguns aqui que já até acabaram Outros tem aqui horas para acabar, então é bom você correr para aproveitar No caso as promoções estão bem abaixo da metade do preço E aqui também aparece quantas peças ainda restam para ser vendidos Um pouco mais abaixo ainda aparecem os produtos que são recomendados para você No caso aqui no meu apareceu os produtos que possuem Intel Tem aqui tablets, notebooks e outros produtos relacionados com o Intel Nós temos aqui também o MVP, que são alguns produtos tecnológicos bacanas que você pode estar conferindo Nós temos aqui action cams, celulares, relógios e também até um robô inteligente que você pode estar conferindo também Nós temos aqui também na terceira aba os gifts, que são alguns presentes que eles recomendam para você poder estar comprando Para presentear os seus amigos agora no final do ano Um pouco mais abaixo nós temos aqui quatro localizações do planeta onde existem os descontos específicos No caso a Europa, os Estados Unidos, a Rússia e a Espanha E agora um pouco mais abaixo nós temos aqui as top categorias listas Que no caso são as listas que as pessoas mais procuram Nós temos aqui mobile phones, cool tablets, consumer electronics, computer networks, ferramentas, roupas, mobile accessories, brinquedos e hobbies, home jardim, smartwatches, viagem, equipamentos para esportes, lanternas ou LEDs, equipamentos para crianças, equipamentos para carros e também equipamentos para beleza Então você pode estar acessando e explorando cada uma dessas categorias E com certeza você encontrará aquele produto que você quer comprar com preço barato Mais abaixo ainda nós temos as top brands, que são as marcas mais famosas aqui do site Nós temos a Mi, que é a da Xiaomi, iLife, Shun, Eli, Verne, Cube Entre outras diversas marcas que você pode estar encontrando aqui no site Nós temos também aqui a marca ASUS, que é uma marca bem famosa também E você pode estar acessando Agora eu vou mostrar para vocês o segundo site de uma segunda promoção Que são Ultimate Smartphone Brands Onde tem promoções de smartphones com marcas famosas e marcas boas para você poder utilizar Aqui em Hot Deals, novamente possuem promoções com tempo limitado e com peças limitadas Porém os preços são incríveis Nós temos aqui o Yotaphone, que é aquele smartphone com duas telas Isso mesmo é um smartphone com duas telas e você pode estar acessando E existem diversos outros smartphones aqui para você poder acessar Um pouco mais abaixo nós temos aqui os smartphones da Xiaomi Onde você pode estar vendo que os preços estão bem abaixo da metade No caso aqui, esse primeiro smartphone custava 806 dólares e está por 317 dólares E você pode ver diversos outros smartphones aqui com preços bem bacanas que você pode estar comprando Um pouco mais abaixo nós temos aqui a marca Ulephone, que também possuem preços bem bacanas E os smartphones também são de qualidades, são 4G e geralmente possuem mais de 2GB de memória RAM Que é uma configuração bacana para você poder utilizar em um smartphone Um pouco mais abaixo aqui nós temos também os produtos da ASUS Nós temos aqui o Zenfone 2, o Zenfone Max, o Zenfone Pegasus 3, o Zenfone 3, o Zenfone Selfie e o Zenfone Selfie 4G Então os produtos da ASUS que são bem famosos você pode estar comprando também através desse site Aqui nós temos também smartphones da marca Lia Go, você pode estar vendo também esses diversos smartphones Nós temos aqui smartphones da marca Meizu, que também possuem uma ótima qualidade Nós temos aqui também smartphones da Lenovo, que são smartphones que todo mundo conhece E que também possuem uma qualidade excelente nos smartphones E você pode estar vendo aqui as promoções E caso você queira acessar esses produtos o link estará aí na descrição também Existe também a marca UMI de smartphones, que você pode estar vendo que existem diversos smartphones também E quase aqui no final da página nós temos os smartwatch phones, que possuem preços bem incríveis Você pode ver que vão de 8 dólares até 100 dólares Porém esses smartwatches você pode estar conectando com o seu smartphone E transformar a sua experiência digital ainda melhor E por fim nós temos aqui cool accessories, que são acessórios para o seu smartphone E acessórios tecnológicos que você pode estar utilizando em seu dia a dia E que realmente compensa você utilizar E agora eu vou mostrar para vocês dois smartphones que estão na promoção No caso o primeiro é o Yotaphone 2 O diferencial desse smartphone é que ele possui duas telas Uma na parte da frente e uma na parte de trás do smartphone Esse smartphone é bem bacana por esse diferencial E você pode estar utilizando as duas telas Lembrando que essa promoção acaba em um dia E restam um pouco menos de 130 peças para você comprar Um pouco mais abaixo aqui nós temos a descrição sobre o produto Existe um vídeo mostrando como ele funciona E aqui embaixo aparece algumas features desse smartphone e algumas especificações Você pode estar vendo aqui também outras especificações Você pode estar vendo fotos do produto E pode estar explorando diversas outras funcionalidades E ver se vale a pena comprar esse smartphone Um pouco mais abaixo aqui também fala sobre as especificações complexas Então não restará nenhuma dúvida antes de você comprar este smartphone Tem também até o tamanho exato do smartphone e tudo que vem dentro da caixa E este é o Yotaphone 2 O outro smartphone que eu quero mostrar para vocês é o Asus Zenfone 3 Que está também na promoção e também possui estoque aqui no site Novamente abaixo nós temos um vídeo para você poder ver tudo sobre esse smartphone E possui também algumas features e especificações sobre ele No caso o diferencial desse smartphone é que ele possui 4GB de memória RAM E 64GB de memória interna O display dele é de 5.5 polegadas com Gorilla Glass 3 Full HD Nós temos também sensor de digital neste aparelho 4G, 3G e 2G também E você pode estar explorando diversas outras funcionalidades e especificações Novamente não deixando nenhuma dúvida sobre se é ou não bom este aparelho Eu recomendo bastante você dar uma olhada neste site E novamente os links estarão aí na descrição para você acessar Bom, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo Todos os links dos produtos que eu mostrei aqui neste vídeo E também da loja Gearbest estará aqui na descrição Deixe um like se você gostou Compartilhe com seus amigos para que eles possam saber deste vídeo também Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações E caso goste do vídeo, deixe seu like Então é isso, obrigado a todos, fiquem com Deus Tchau!